Caríssimos irmãos e irmãs, é bom que nós todos tomemos consciência do porte daquilo que nós vivemos na igreja. Quando a gente vê a nossa Basílica Santuário, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, é repleta de povo, quando nós vemos a liturgia bem preparada, bem vivida, cada pessoa exercendo o seu ministério. Quando vemos o testemunho e a presença dos padres barnabitas, hoje com diáconos e também seminaristas, quando estamos diante do povo de Deus, feliz, contente por mais um cílio de Nazaré, o nosso coração se encaminha para aquilo que a oração da missa de hoje chamava perfeita alegria. Uma expressão muito querida a São Francisco de Assis. E ele se encaminhou para alcançar esta perfeita alegria. Uma estrada que foi feita de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, de grandes descobertas. O ponto de partida, certamente é semelhante a muitas coisas que nós vivemos. Você sabe se se encaixa naquilo que eu vou dizer agora. Quantas pessoas aqui presentes, ou que nos acompanham de suas casas, quantas pessoas fizeram a experiência de uma conversão forte, bonita, de uma mudança radical na vida. Como São Paulo falava a respeito de si mesmo, na primeira leitura que ouvimos hoje da Carta aos Gálatas. São Francisco de Assis, jovem aventureiro, gostava de brigas, entrava nas batalhas regionais que aconteciam. Está em casa dos pais, coisa semelhante a outros santos que também passaram por isso. E pouco a pouco, ele terá que descobrir a verdadeira batalha de sua vida. O que o faz abrir os olhos? Olhar pela janela, ver os pobres esfarrapados, de crianças famintas. Tudo isso foi o caminho usado por Deus, para abrir a brecha do seu coração. Muitos de nós já experimentamos, que a brecha no coração precisa ser aberta pela dor. A espada da verdade, a experiência da cruz, quantas vezes a decepção, muitas vezes a vergonha. Paulo fez essa experiência, Francisco também passou pelo mesmo caminho. Não sei qual o tamanho da sua conversão ou da minha, Deus sabe. O que posso dizer, é que todos nós, sem exceção, fomos tocados pela misericórdia de Deus. Todos fomos tocados pela misericórdia de Deus. Meditando sobre essas coisas, eu me lembrava, quando ainda muito novo, quis ir para o seminário. Passei anos e anos, ouvindo as pessoas dizendo que não acreditavam na minha vocação. Deus chamou porque ele quis, ele pescou de onde ele queria, para conduzir minha vida sacerdotal. Mas ele me fez passar, justamente pela experiência de conversão. Quando a certa altura da vida, muito jovem, brotou uma pergunta dentro do meu coração. O que você já fez por nosso Senhor Jesus Cristo? E aí nasceu, uma etapa diferente da minha vida. Mais do que ser padre, e para fundamentar o ser padre que eu desejava, tinha que entrar o seguimento de Jesus. Muito de perto. Quantas pessoas convertidas me ajudaram com sua palavra e seu exemplo. Hoje, nós ouvimos um evangelho precioso. Porque a nossa vida, com a conversão que Deus realiza pela ação do seu Espírito em nós, deve levar-nos a um equilíbrio. seguir a Jesus Cristo vai exigir vida de oração, vai exigir sair de nós mesmos para a caridade, fé e vida. Personalizados por Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. O que nós devemos fazer para ter essa síntese em nossa vida? Como podemos ajuntar as duas coisas? O Francisco que saía pela rua dizendo, o amor não é amado, foi um homem de uma experiência profundíssima, pessoal com o Senhor, a ponto de receber as chagas do Senhor em seu próprio corpo e repetiu milhares de vezes, meu Deus e meu tudo, e que se apaixonou pela reconstrução da igreja, achava que reconstruir a igreja era arregaçar as mangas e com seus companheiros refazer a igreja de São Damião. Só pouco a pouco que ele foi descobrir onde estava a verdadeira alegria. Estava no despojamento da entrega total a nosso Senhor. Não dá para ser Marta autenticamente sem ser Maria de Betânia. Qual é a sua história, meu irmão, com nosso Senhor? Quais são os tratos pessoais de sua vida com Ele? Que tempo você dedica para conversar com o Senhor e para ouvi-Lo? Independente da sua idade, da sua vocação, do seu estado de vida, qual é o seu trato pessoal com Deus? A partir desse trato pessoal, você pode fazer muita coisa, na sua família, no seu trabalho, na sua paróquia, no movimento de quem participa, você pode fazer muita coisa. Mas, tem que acontecer uma escolha, seguir Jesus de perto. Deus nos conceda essa graça de refazer hoje essa escolha. Deus nos conceda a graça de apaixonar-nos por ser discípulos sinceros, verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa Santa Missa, eu tenho a alegria de dar posse a dois irmãos que assumem responsabilidades, dois Barnabitas, à altura da maturidade do Padre Giovanni, e assumem mais uma vez essa paróquia como paróquio. Padre Scarros, que é nomeado reitor de nossa Basílica Santuário. A Arquidiocese de Belém entrega a estes dois sacerdotes responsabilidades importantes. Uma paróquia é a família de Deus no meio do povo, no meio do mundo. Um santuário, uma basílica, é testemunha da glória de Deus. E aqui é o nosso Santuário Mariano. Portanto, estes dois sacerdotes Barnabitas acolham as responsabilidades que eu, em nome da nossa Arquidiocese, lhes entrego nesta noite. Eu quero, então, pedir ao Superior-Geral Padre Silva que faça a leitura dos documentos de nomeação destes dois sacerdotes. e aí o